Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo dando sopa por aí Você deve tá se perguntando O que que eu tô fazendo aqui Eu sei Que isso não é hora De tocar A campainha de ninguém Aqui fora tá frio Aqui dentro um universo de palavras Frases elaboradas Quem sabe até um pedido de desculpas Pedindo pra sair A gente não escolhe Ou a gente escolhe Certas Perturbações O céu tá escuro Mas eu quero deixar claro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Cê tá com tempo Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu sei que isso não é hora de tocar a campainha de ninguém Aqui fora tá frio, aqui dentro um universo de palavras Frases elaboradas, quem sabe até um pedido de desculpas Pedindo pra sair A gente não escolhe Ou a gente escolhe Certas perturbações O céu tá escuro Mas eu quero deixar claro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Enquanto lá fora o trajeto é inverso Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Cê tá com o tempo Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui Cê tá com o tempo 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 Eu tô aqui Pra jogar conversa dentro Cê tá com o tempo Cê tá com o tempo